Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que é incabível a realização de interrogatório virtual de réu foragido. O colegiado por unanimidade denegou o habeas corpus impetrado por um réu que alegou nulidade do processo por falta de interrogatório após o indeferimento de sua inquirição de forma virtual enquanto estava foragido. O réu teve a prisão preventiva decretada ainda durante o inquérito sob acusação de latrocínio e associação criminosa. Além da nulidade, a defesa requeriu a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, afirmando que a audiência de instrução e julgamento, quando o réu já estava preso, teve de ser desmarcada por três vezes por falta de transporte. Em petição, na qual comunicou a prisão do acusado durante a tramitação do habeas corpus, a defesa alegou que o ato seria ilegal devido à não realização de audiência de custódia. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Sebastião Rey Júnior, observou, entre outras coisas, que não se aplica ao caso analisado, o artigo 220 do Código de Processo Penal, que estabelece que pessoas impossibilitadas por enfermidade ou velhice sejam inquiridas onde estiverem, pois, como destacado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, isso significaria premiar a condição de foragido. Sobre o excesso de prazo, o relator disse que o TJ de São Paulo considerou justificada a remarcação de audiências e afastou a alegada desídia do juízo de primeiro grau. Ao negar o habeas corpus, Sebastião Rey Júnior observou ainda que as alegações de inunidade da prisão por falta da audiência de custódia devem ser suscitadas em autos próprios perante o juízo competente.